Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Tudo Sobre Ações. Pra você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e esse quadro estreia aqui todo domingo às 8h15. A gente teve um primeiro episódio de Alupara, depois a gente falou sobre Vale, falamos também sobre 3R e o pessoal deu a sugestão pra gente fazer sobre Banco do Brasil. E aqui estou eu então pra fazer um episódio sobre Banco do Brasil. Lembrando, tá? Antes de mostrar minha tela, quero só dizer pra você que isso aqui é um quadro muito interativo. Então aproveite aí a zona de comentários e comente qualquer coisa. Obrigado pelo vídeo, bom dia, boa noite, boa tarde. Qualquer comentário ajuda, mas mais importante, se tiver alguma sugestão pra uma próxima empresa desse quadro, comenta aqui o nome da empresa ou o ticker da ação na bolsa. Beleza? Bom, vem aqui pra minha tela, é super interessante mostrar que na verdade Banco do Brasil, ele é um, cara, é uma das ações que eu mais gosto na bolsa, porque como vocês sabem, e se vocês não sabem agora, você está sabendo, eu gosto de criar uma carteira previdenciária. Ou seja, uma carteira que eu estou comprando ações pra conseguir renda passiva no futuro. E aqui, a visão desse quadro é que ela sempre seja uma visão de longo prazo. Ou seja, que eu consiga acumular cada vez mais ações de boas empresas, e ao longo do tempo eu vou entendendo se os resultados estão bons, se os resultados estão ruins, e se, obviamente, eu consigo comprar com mais força, ou simplesmente, às vezes, dar uma segurada no meu aporte. Mas, bom, por que a gente gosta de Banco do Brasil aqui na Genial? Não sou só eu falando isso, é também o analista responsável aqui pela cobertura da empresa no Genial Analisa. Primeiro, apesar da diminuição do gap nos últimos tempos, Banco do Brasil ainda negocia múltiplos mais baixos do que seus concorrentes privados. Isso dá uma noção pra gente que a ação ainda está descontada, ou seja, ainda está barata. Mesmo com uma rentabilidade que veio muito mais atrativa nesses últimos resultados. Como eu falei pra vocês, a rentabilidade e o lucro vieram a níveis recordes, e muito interessantes, o que a gente não via no passado em Banco do Brasil. A gente também tem o maior banco rural e de consignado no Brasil, o que traz, de certa forma, um investimento um pouco mais defensivo pro banco. Isso traz também uma certa tranquilidade pros investidores. E a gente tem aqui também uma blindagem na governança que foi feita ao longo dos últimos tempos aqui, que pode impedir, de certa forma, mitigar esse risco de interferência política. O que a gente viu acontecer há bastante tempo nos últimos governos, e que a gente pode correr esse risco agora com as eleições que estão se aproximando. Certo. O que aconteceu nos últimos dias aqui? A gente tem um relatório especialmente disso no Genial Analisa, que foi o BB Day. O que é o BB Day no final do dia? É um evento que os executivos da empresa vêm e conversam com os investidores, conversam com os acionistas, pra explicar o que o banco tem feito, como que esse banco pode performar no futuro, quais são as novas iniciativas, o que que deu de errado, por exemplo. Isso é muito bom, porque aproxima o investidor da empresa. E a gente não via isso acontecer muito com empresas mais robustas na Bolsa, tá? E a gente tem visto isso dessa forma um pouco mais forte agora, e isso é muito benéfico pra todo mundo. Seja pra própria empresa, que consegue ser mais transparente, mais clara, seja também, obviamente, pros investidores. Bom, destaques pro BB Day. Primeiro a gente tem a sustentabilidade nos resultados. Muita gente ficou falando, pô, esse ROI de 20%, esse lucro recorde, tá? Esse fechamento de gap frente aos pares privados, é sustentável? Vai acontecer isso pra sempre? Cara, o que o senhor afirmou é que esse ROI de 20%, ele veio sim de uma forma sustentável. Isso não foi de um dia pra noite. Isso deve continuar ao longo dos próximos tempos também. E a parte de governança, que é super importante. Plano diretor, que tem tudo a ver com a governança aqui da empresa. É um plano diretor de 5 anos. O que isso mostra pra gente? Independente de quem seja a nova diretoria do banco, num possível novo governo, numa manutenção do governo existente, esse plano deve ser seguido. Isso mitiga o risco da empresa simplesmente ir por uma guinada totalmente diferente, como acontecia no passado. Cara, isso traz tranquilidade pros investidores. Tranquilidade que o banco vai seguir num bom caminho e vai continuar trazendo bons resultados. A gente tem um conselho e comitês que são agora compostos por 50% de membros independentes, o que traz segurança. Fora também a elegibilidade da estrutura organizacional, que mudou também ao longo do tempo. Então, cara, não só a sustentabilidade no resultado veio pra ficar, mas também o banco tá muito mais blindado de políticos, tá? E isso é bom, porque a gente sabe que toda empresa estatal tem risco político. E sempre vai ter, certo? A gente também teve aqui destaques pro BB Day na melhora do NPS. O NPS, no final do dia, é uma métrica que vai medir a satisfação dos consumidores, a satisfação dos clientes. O banco agora tá mais próximo com estratégias mais eficientes, com estratégias com foco no cliente. Isso é bom. A gente não via, muitas vezes, os grandes bancões se preocupando tanto com os clientes. Só que agora, com essa vinda de fintechs, bancos digitais, os bancões tiveram que se preocupar mais. E isso tá sendo positivo, tanto pro cliente quanto pro próprio banco. E a gente teve também, a gente pode chamar de risk on. Risk on é basicamente o aumento de apetite e tolerância pra produtos com maior risco, que obviamente trazem também melhores resultados, melhores rentabilidades pro próprio banco. Bom, gente, também quero mostrar pra vocês alguns indicadores super importantes que mostram no final do dia que o banco ainda tem certo desconto, tá? A gente via, vamos começar aqui por preço sobre valor patrimonial, ou também conhecido como price to book. Price to book antes era menor do que 0,7. Mas quando a gente vê pares privados como um Santander da vida, Santander negocia 1,2 vezes. Olha a Banco do Brasil, mesmo com o resultado recorde, mesmo com ROI de 20%, pô, tá 0,7 ainda. Ou seja, isso mostra ainda, de certa forma, que o banco ainda está atrativo, que ainda tem espaço pra melhorar essa rentabilidade, essa performance das ações, vamos colocar. O PL, pô, menos de 5 vezes. Quando a gente olha o ROI, nos últimos 12 meses aqui, eu falei 20, mas aqui eu estou considerando os últimos 12 meses, de 15,50. No último resultado foi 20%, no último tri. Margem líquida, na casa dos 12,47. Ou seja, são múltiplos, tá? São resultados que, cara, são interessantes, tá? Que mostram robustez na empresa, mas que ao mesmo tempo também mostram um certo desconto. E aí, pra falar no fim aqui, qual que é a recomendação? O que o analista aqui da Genial, e não sou só eu falando, aqui é um analista agora certificado, que publica os relatórios, que acompanha a empresa com muito mais força, com muito mais detalhe. Ele está falando, cara, aqui é uma recomendação de compra. Eu acho que a empresa tem que valer 45,40, o preço-alvo. Hoje bateu aí seus 39 reais. Ainda tem um certo upside. Tinha mais no passado. Foi fechando esse gap. Mas ainda assim, tem uma certa margem de segurança pra você comprar essas ações. Fora os dividendos que você vai receber. Dividendos aí na casa dos 10% dividend yield projetado pro final de 2022. O que é super interessante. O analista responsável é o Eduardo Nishio. Você pode encontrar relatórios dele lá na plataforma Genial Analisa. E caso, obviamente, você queira tirar alguma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários, ou entrar em direto em contato com ele lá pela plataforma. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, então, aqui desse vídeo. E lembrando, tá? A ideia é sempre trazer pra vocês uma visão um pouco mais resumida da tese da empresa. Os pontos positivos, o porquê que a gente gosta, certos riscos, como a gente enxerga se tá descontado ou não. Mas, cara, se você já é um investidor ou você pensa em investir, acompanhe também com mais profundidade os relatórios lá na plataforma Genial Analisa. Eles são 100% gratuitos e você tem muito mais informação do que você teve, obviamente, num vídeo de poucos minutos aqui no canal do YouTube. E lembrando, tá? Se você, por favor, puder deixar o seu like, isso ajuda demais. Bom, é isso. Eu espero te ver no próximo episódio do Dudu Sobre Ações, que sai todo domingo às 8h15. E se puder, deixa aqui embaixo, como eu comentei, a sua sugestão de uma próxima empresa. A gente se vê. Forte abraço. Valeu!